Todo mundo tá gripado, bro. Eu não. A galera fica louca pra saber o segredo. Fala aí, João. Qual o segredo? Por que é que você não gripa mesmo? Me diz aí. É só não tomar banho todo dia, bro. Ah, é? Ele só banha no sábado. Hum, dá pra mim não, viu? Tá, tá, João, tá. Mas hoje você vai ter que tomar banho, que hoje é sábado, viu? Tá lembrando, né? Milhaç gay.